Como mudar o endereço IP no Windows 11? Fala galera, beleza? Leonardo Paivo de volta com mais um vídeo. No vídeo de hoje você aprende a alterar manualmente a sua conexão de internet no Windows 11. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você. Então galera, é bem simples fazer a alteração do endereço IP. Você pode clicar aqui com o botão direito na sua conexão de internet e escolher a opção configurações de rede e da internet. Você também pode clicar no botão iniciar, clicar em configurações, clicar aqui em cima no menu sanduíche e escolher a opção rede e internet. Vai dar na mesma tela, tá? Por aqui é muito mais rápido. A primeira opção é muito mais rápida. Aqui você vai aparecer se você tá conectado no Wi-Fi ou no cabo de rede, tá? Eu tô no Wi-Fi, por isso que aparece aqui como ativado. Então eu vou clicar no Wi-Fi para fazer a alteração do endereço IP manualmente. Vou clicar e vou escolher a opção propriedades do hardware. Vou dar um clique e aqui aparece como eu estou conectado. Minha atribuição de endereço IP é via DHCP, tanto o endereço IP como o servidor DNS. E aqui aparece o range do meu endereço IP. Meu endereço IP, o range é o 9268.13.1, que é o meu servidor de gateway e também o meu servidor DNS. Então é muito simples você fazer essa alteração. Você vai clicar aqui em editar e vai escolher uma opção aqui de manuais. Eu vou tirar do DHCP e eu vou colocar manuais. Vou escolher a opção do IPv4 e aqui eu faço a alteração. 192168.13 aqui é o meu range do endereço IP. Então eu coloco aqui qualquer atribuição. Vou colocar, por exemplo, 200. Minha máscara é a típica de classe C, 255.255.255.0. E o meu gateway é o 92168.13.1. Você também pode colocar um DNS preferencial, caso você queira. Por exemplo, o do Google, 8.8.8.8.8. Escolhi aqui a opção de não criptografada, somente criptografada ou criptografada recomendável. Vou deixar como não criptografada. Feito isso, clique no botão salvar para confirmar as alterações feitas. É isso. Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu!